Eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o Flávio Fardim, ele que é fiscal ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Três Lagos, porque o assunto agora, calma, não é terreno baldio. O Flávio mesmo acabou de explicar aqui pra nós que essa competência não é da Secretaria do Meio Ambiente, não é mesmo, Flávio? Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia, Totó. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores do RCN Notícias. Mas, justamente, essa competência dos terrenos sujos, da notificação, autuação dos terrenos sujos, é da Secretaria de Obras do município, não é da Secretaria de Meio Ambiente, não é do meu departamento. Pois é, por mais que esteja o mato alto e as pessoas acabam confundindo mato com o meio ambiente, não é da competência dele. Então, calma, viu, gente? Porque daí a gente começa a fazer a nossa entrevista aqui, pra achar que você tá... É o fiscal que faz aí a notificação. É a Secretaria de Obras, inclusive o Flávio tava nos explicando aqui, que os fiscais vão, visitam aí o terreno, notificam, emitem a multa para o proprietário. Caso ele não pague, fique lá registrado na dívida ativa. É, meu amigo. Então, se você não quer limpar por bem, vai pesar no seu bolso e aí você vai limpar. Bom, por que o Flávio tá aqui? Porque hoje a gente vai falar sobre o nosso cartão postal. O que dá o nome à nossa cidade? As três lagoas. Nós temos a Lagoa Maior, a Segunda Lagoa e a Primeira Lagoa. Recentemente, Flávio, nós vimos aí essa obra, né, de remanejar as águas pra que não há a escassez de uma delas. Eu gostaria que você explicasse pra nós o porquê, realmente, pra secar e de onde que vem essa água. É, o que deu bastante repercussão nos últimos dias foi uma ligação que foi feita entre a Lagoa do Meio e a Lagoa Menor. Então, a Lagoa do Meio, ela tem um nível, tava bastante alto. A Lagoa do Meio é a Segunda Lagoa. É o que o pessoal chama de Segunda. Segunda e a Primeira, que é a menorzinha, né? É. Eu sempre uso essa denominação Lagoa Menor, do Meio e Maior. É que é o que tá nas leis, né? É mais fácil da gente... Boa. Da gente... Vou até anotar aqui. Anota aí. E é mais fácil também, porque realmente é o tamanho delas, né? Aham. Então, você vem perguntada do que mantém o nível delas. Então, como um rio, como um córrego, como um açude, as lagoas também são mantidas também, principalmente pelas chuvas, né? Pelo regime de chuva. Então, se chove bastante, boa parte das águas, da drenagem do município acaba chegando até elas. Se chove pouco, elas abaixam. Então, o que aconteceu nos últimos tempos, né? Que tem se observado, é que a Lagoa do Meio, o nível dela subiu bastante. Por quê? Porque você tem várias canalizações de drenagem do município, do perímetro urbano, que acabam chegando até ela. O pessoal que mora ali até pensa assim, poxa, tem uma tubulação chegando aqui. O que é isso? É esgoto? Na verdade, não é esgoto. É a tubulação da drenagem pluvial que chega. Isso é normal. Isso tem que acontecer justamente para manter o nível das lagoas. Só que a cidade cresceu muito ao redor delas, ao redor da Lagoa Menor, não diretamente próximo a ela, mas mais distante dela. Então, a água que antigamente chegava até ela, acabou levando mais tempo para chegar e acabou sendo destinada para a Lagoa do Meio. Inclusive, temos imagens, né? Aí, para você que está acompanhando na TVCHDI, nas redes sociais, essa tubulação que leva, essa é a tubulação que leva a água ou já é a obra da drenagem? Não, essa é a obra nova que foi feita, interligando ali. Aí é da Lagoa do Meio, tem essa comporta aí, está vendo essa estrutura amarela mais alta em ferro, né? Então, dá para a gente fazer um controle. E ela lança até a Lagoa Menor. Aquela outra foto anterior que ele mostrou foi da Lagoa Menor, que foi realizada. Então, a Lagoa Menor, nesses últimos tempos, ela tem abaixado ano após ano. Inclusive, foi feito um estudo ali que observou a perda de lâmina de água de mais de 63% nos últimos cinco anos. Então, isso foi um fato muito preocupante, porque além das águas das chuvas que não têm chegado ali com tanta frequência, tem essa variação do volume de chuva nos últimos anos também que tem dificultado. Então, foi feito esse estudo, verificou-se esse nível bastante baixo, né? Dessa perda de lâmina de água de mais de 63%. Então, diante disso, a prefeitura se moveu e fez essa ligação entre a Lagoa do Meio e a Lagoa Menor justamente para devolver parte dessa água que originalmente chegava até ela. Então, devolvendo e já está... Ela já recuperou mais de um metro no nível dela. Até porque, né, Flávio? São elas que dão nome à nossa cidade, ao nosso município. É de interesse que elas sobrevivam por muitos e muitos tempos, né? Você já pensou? A gente correu o risco de perder uma dessas lagoas por conta da falta desse cuidado. Agora, Flávio, e como que é a situação, a vida marinha nessas lagoas? Existe vida lá dentro? Existe também essa preocupação? Porque recentemente... Recentemente não. O ano passado eu fiz uma matéria aqui na Lagoa do Meio. Então, já coloca aí, meu amigo. É a Lagoa Menor, a do Meio e a Lagoa Maior. Na Lagoa do Meio, onde um pescador, rapaz, mas tirou um peixão. Eu só não sei, não vou lembrar agora o nome da espécie desse peixe que ele tirou. Mas era grande, hein? Eu lembro disso também. Muito grande. E na Lagoa Menor, existe também essa vida marinha? Aquática, né? Aquática, desculpa. Desculpa, vida aquática. Marinha é lá no mar. Desculpa, desculpa. Tá certo. Olha, tem sim, né? Então, é lógico que com a perda de lâmina de água que eu tinha falado pra você, de mais de 63%, lógico que isso interfere totalmente na qualidade ambiental, na oxigenação. Então, aquele ambiente acaba sendo bastante reduzido, né? Então, tudo isso interfere nessa qualidade de vida. Então, com certeza, essa obra que foi feita de estar devolvendo ali essa água pra Lagoa Menor, isso vai interferir diretamente na melhoria da qualidade ambiental ali. Então, pros peixes que ali vivem, todas as aves que dependem desses animais aquáticos, né? Peixes, tem os caracóis, que a gente chama de moluscos, né? Insetos também que se reproduzem. Quando a gente pensa em insetos que se reproduzem na água, a gente pensa logo na dengue. Mas não é só ele. Tem uma série de insetos que vivem, fazem parte do nosso bioma, que vivem na água ali e são alimentos pros peixes, pras aves que ali habitam. Então, é importante, assim, que se a gente quer manter as nossas lagoas, que a gente mantenha uma qualidade ambiental, pra que não seja somente um piscinão de água de chuva. Um ecossistema muito rico, né? É um ecossistema rico, sim. A gente talvez tenha mais contato com a Lagoa Maior, né? Porque a gente vai lá, tem a pista de caminhada, mais proximidade. A gente vê ali o tanto de vida que tem ali. O que chama atenção ali, pelo menos me chama bastante atenção. Lógico, tem as capivaras. Mas ainda existe jacaré, apesar de eles muito raramente serem vistos, tá? Prefiro não ver esses jacaré, rapaz. E o que chama atenção é a diversidade de aves que tem ali. Então, essas aves, elas têm algumas espécies que ficam ali paradinhas na beira da lagoa. A hora que passa o peixinho, ela vai lá e pesca esse peixe. Então, a gente tem que manter essa... Não só manter as lagoas, mas manter essa qualidade ambiental, né? Pra manter a nossa vida aquática aí constantemente. Bom, a Lagoa do Meio, na verdade, é a Lagoa Menor. Até então, muita gente não conhecia a Lagoa Menor. E pessoas que moram aqui, três lagoas, hein? Moradores que não conhecem ainda a Lagoa Menor, porque ela é de difícil acesso. Realmente, o acesso até ela não é tão fácil como a Lagoa Maior, que também recebeu aquele projeto de revitalização, como o próprio Flávio já disse aqui, a pista de caminhada, uma área para contemplação. Bom, a Lagoa Menor não tem esse acesso e também não tem essa revitalização. A Lagoa do Meio, a gente já começa a perceber o número de pessoas que estão ali transitando. Fácil acesso. Tem ruas, tem trieiros, pistas de... Não é nem pista de caminhada. Aquela passarela que vai tanto batendo no mato, né? Como chama antigamente aquela... É trilha. É trilha. Existe algum projeto, Flávio, para que não haja esse impacto ambiental? Para tentar controlar ali essa população? Porque a gente sabe que quanto mais gente vai frequentando, vai havendo esse impacto. Isso. É, o que todo mundo pergunta para a gente é assim... Por que aquela Lagoa Maior é tão bonita, tem pista de caminhada, tem um monte de estruturas ali que favorecem a visitação? E as demais Lagoas não tem, né? Na verdade, não é uma questão de descaso do poder público. O fato é, são áreas particulares. Você acredita nisso? Então, ao longo da ocupação do território de Três Lagoas, Aquelas áreas ali ao redor da Lagoa do Meio e da Lagoa Menor, Elas tinham ali diversos proprietários, Pessoas que viviam da extração da argila para a produção de tijolos deles, né? As antigas cerâmicas que existiam ali. Então, essas pessoas, elas viviam ali, tinham matrículas, E essas matrículas ainda existem. Então, a Lagoa do Meio, nós temos algumas áreas públicas ali, Mas, maciçamente, as áreas são particulares. Então, a gente está desenvolvendo um estudo bastante amplo na região, Para a gente verificar a viabilidade do poder público Estar adquirindo parte dessas áreas. Nós temos ali algumas áreas públicas, Porém, maciçamente, são áreas particulares. Para que nós possamos devolver à população Uma área de visitação, uma área de contemplação, Uma área que a gente consiga manter ali uma qualidade ambiental, Mas que as pessoas conheçam, né? As pessoas preservam aquilo que elas conhecem. Então, é muito importante que as pessoas conheçam as três lagoas. Porque, às vezes, a gente recebe um parente de fora, O pessoal fala, ah, mas e as três lagoas? A gente fala, não, daqui é a Lagoa Maior. Não, eu quero saber das outras duas. Exatamente. Então, a gente, a prefeitura hoje está com esse compromisso muito grande De estar regularizando todo o entorno das lagoas. A gente está fazendo esse estudo. Esse estudo, em breve, vai ser divulgado sobre Que áreas vão se tornar públicas dessas lagoas, né? As estruturas possíveis de ser feitas ali. Então, a gente está fazendo esse estudo. Eu fico, rapaz, revoltado quando chamam a minha cidade de três pocinhas. Eu falo, se você soubesse, se você soubesse como essas três lagoas São as coisas mais lindas, ricas no ecossistema, Você não falaria uma besteira desse tamanho. Ô, Flávio, só pra querer, não querer me retratar, Mas só pra ti, por que eu falei Maria na hora? Porque no final de semana passada nós tivemos um evento no Rio Sucuriú Um campeonato de natação de águas abertas E eu venho de uma cidade que não tem essa abundância de água Como tem em Três Lagoas. E os atletas que vieram de fora, quando chegaram A primeira coisa que disseram ali no Rio Sucuriú, junto com o Rio Paraná Falei, meu Deus, parece um mar. E aquilo ficou na minha cabeça, que eu acabo falando. Mas, ó, muito obrigado pela sua visita, pelo seu esclarecimento. É importante você aí, que tá nos ouvindo, nos assistindo, Ter essa concepção, como mesmo o Flávio disse aí, De conhecer essas lagoas, pra que a gente possa preservá-las. Afinal de contas, são elas que dão nome à nossa cidade. Flávio, obrigado, tenha um bom dia e um ótimo final de semana.